E atenção, coloca imagem da perseguição pra mim! Imagem da polícia rodoviária federal perseguindo o veículo! Aí os elementos perderam o controle, bateram com o carro, a roda estourou! A roda arrebentou! Eles pegaram uma outro veículo, uma caminhoneta e continua a perseguição! Isso é o centro da cidade de Marialva! A caminhoneta passando! E num determinado ponto, eles subiram pela calçada! Isso, quer ver a imagem? Olha a imagem, olha lá! Lá vem a caminhoneta fugindo! Aqui os veículos parados, a caminhoneta passou por cima da... Sorte que não tinha ninguém! E a polícia atrás, por cima da calçada! Coloca a reportagem no ar, o Faísca acompanhou a movimentação policial! Vai! A gente vê aqui a parte lateral desta caminhonete danificada, está agora prendida no pátio da Polícia Rodoviária Federal, aqui do Poço de Marialva. Segundo as informações, os condutores passaram em alta velocidade aqui para o posto, seguiram com destino a Marialva, exatamente na rua Ariovaldo Ferreira. Foi onde o condutor perdeu o controle e bateu contra um poste. Na sequência, a informação segue e seguiu, melhor dizendo, para a Polícia Rodoviária Federal, que os condutores aqui desse carro, eles entraram em outro carro, uma S10 de cor branca. E depois, se evadiram, desapareceram. Nesse carro, um detalhe que chama a atenção é que dentro dele está preparado, possivelmente, para transportar algum produto ilícito. O pano é bem provável que eles estavam utilizando para esconder, provavelmente, cigarro. Tem também no painel do carro, a gente vê aí, um radiocomunicador, exatamente na frequência da polícia. Não para por aí, não. As situações que chamam a atenção nesse veículo aqui. As placas, por exemplo, a tarjeta dá exatamente no município de Marialva. Porém, os dados da polícia dá exatamente em um outro carro, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. No centro de Marialva, a informação é que eles foram para esse veículo S10. Então, começou logo uma perseguição. S10 de cor branca, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal ainda, durante essa perseguição, os policiais não conseguiram parar o veículo, inclusive, bateram a viatura. E os elementos, nessa S10, conseguiram fugir. S10 de cor branca, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal ainda, durante essa perseguição.